Senhoras e senhores, respeitável público, hoje nós teremos um número de mágica. Mais um? É, muito legal, prestem muita atenção. Mas tu tá parecendo uma mágica, vem escoida na roupa aí. Daqui a pouco sai um coelho na minha cartola. Tenho aqui duas esponjinhas, certo? Estão vendo duas esponjinhas? Sim. Estão vendo, Daniel, duas esponjinhas? Eu vou pegar uma das minhas esponjinhas e vou colocar na mão da Paola. Paola, abra bem a sua mão, feche bem a sua mão, Paola, fecha com força, com força. E quando eu falar três, a Dani vai assoprar e as duas vão aparecer lá. Um, dois, três. Ah, meu Deus. Não, não é possível. Qual por que tu fez isso? É possível. Você quer saber como eu fiz isso? Quer saber? Para, Bruna. Eu vou contar para ninguém? Não. Eu também não vou contar para elas. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Oi, bonitas e bonitos. Oi. Meu Deus, amiga. Deu choque. Ah, amor. Deu choque. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Paola. Paola. Com a Dani. Com a Bruna. Galera, olha só. Hoje vai ser a compreensão, tá? Vocês já estão preparados? Sim. Com a compreensão no inverno de quem faz a melhor piscina. Tá frio, tá? Eu sei que a gente está tudo aqui, ó, encolhido, pedindo que estamos plenos. Os dedos, nossa, sério. E a Paola está com roupa... Ela é a mais adequada para a ocasião. Bem plena. Roupinha de verão. Ela vem com roupa de verão. De chinelo. De chinelo, exatamente. Porque é meio de piscina. Ela está mais certa que nós, na verdade, né? Eu estou com duas calças, olha aqui, ó. Uma meia calça e duas meias. Por favor, né? Então vamos lá, gente. Olha só como que vai funcionar, tá? Vocês podem usar qualquer item da casa para fazer piscina. Qualquer coisa que vocês imaginarem. Comida, fruta, madeira, pedaço de pau, tábua. Sei lá, qualquer coisa vocês podem usar para fazer uma piscina bem bacana, beleza? E vocês aí de casa vão decidir qual é a melhor. Qual que vai ganhar. Então, bora lá nessa competição? Bora. Vamos ver, então. Então, eu pensei em pegar alguns tijolos e botar um saco dentro e depois encher de água. Eu não sei se vai dar certo. Tá, mas tu vai fazer uma estrutura no chão? Tipo, como é que... É, no chão. Eu pretendo botar, tipo, fazer um quadrado, assim, ou um círculo, né? Não sei se dá para fazer círculo com um tijolo. Mas tudo bem. Botar assim, botar dois, botar um saco dentro e botar água. Ah, tá. Os tijolos, eles vão segurar só o saco plástico dentro. Isso. Beleza, então. Eu pensei em fazer uma piscina como se fosse uma piscina mesmo. Então, Levi, olha só a minha ideia. Eu vou pegar uma pá, vou cavar um barro aqui na casa da Morgana, para que ela não fique braba. Tá doido? E vou colocar um forro, acho que com plástico, talvez. Tá, mas tu vai fazer uma piscina tradicional, tipo... Uma piscina de verdade. Tradicional, cavar e... Aham, o que tu acha? Cara... Vai ficar bom, né? A enxada eu não achei, mas isso aqui já me ajuda. E agora eu preciso achar plástico e acho que uns tijolos. Vamos tentar colocar na beirada para segurar, né? Eu acho que sim. Ou, tu podia fazer meio que um laguinho, assim, artesanal, né? Lá no jardim, o que que tu diz? É. Daí já fica tipo, sei lá... Fica bonito lá já. Se não vier, dengue, né? Já vai deixando muito like aí nesse vídeo. Se você ama tomar banho de piscina, deixa muito like aí. E agora a gente vai para o quarto da construção, porque provavelmente ela deve ter alguma coisa para eu fazer essa piscina, né? Vamos lá ver. Esse aqui é o quarto de tudo para a sua construção. Esse aqui é quase um material de construção, entendeu? Tudo, gente, que você tem aqui, ó. Aqui tem o encontro de tudo, né? Tudo. Tem tinta, tem lixa, tem porta, tem papel higiênico, tem tudo. E só não tem algo... Já vai fazer uma piscina dentro do barco sanitário. Tem até barco ali, ó. Olha. É uma boa, né? Mas não. Em últimos casos seria... Em últimos casos eu iria usar aquilo. Só, cara, não tem nada quadrado para eu fazer na piscina. Mas quem sabe eu poderia usar isso aqui, plástico, fio, porque o plástico é meio impermeável, não passa água, né? Sim. Eu vou levar, se eu usar. Mas eu preciso achar alguma coisa que seja quadrada para eu fazer uma piscina, né? Bom, então, gente, eu estava aqui com as meninas e aí eu já olhei essas caixas de plástico e pensei em fazer aqui. Mas eu acho que vai ficar muito óbvio. Então eu vou vir aqui nesses banheiros aqui com as coisinhas e vou procurar alguma coisa aqui para... Ó, tem uma banheira lá também, dá para fazer uma banheira. Ah, então eu sei, dá para colocar água ali dentro e vai ficar uma piscina. Sim. E tu, Dani, tu vai fazer tua piscina aqui no canto da garagem? Vou. Mas antes, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho da notificação e comenta aqui embaixo a palavra Dani, porque a Morgana não vai entender nada. Mas comenta aqui embaixo a palavra Dani. Então vamos lá. Tá, e tu já separei os teus materiais, então? Já. Eu separei essas pedras aqui. Separei isso daqui, né? Um graveto, se precisar. Um saco de lixo. E alguns chijocos. Eu queria, na verdade, fazer uma piscina em forma de M, né? Assim, porque se a Morgana ficasse muito brava, eu já ia falar, amiga, é uma homenagem para você. O M de Morgana. Aí dá para ver aqui, né? Que eu fiz a marcação, mas... É muito difícil ser inchada. Ela só tem pá em casa e, tipo, não vou conseguir se alcapar. Ah, a Morgana, se tu conseguir fazer uma piscina em formato de coração também é uma, né? Sei lá. Nossa, Levi, não consigo nem fazer uma retangular que tira uma em forma de coração. Vou tentar, vou tentar. Estou triste porque eu andei já a casa toda e eu não estou achando nada para eu fazer. Daqui a pouco eu vou pegar essas telhas aqui, olha que caíram lá do cicone, e voltar. Mas a água está muito grande. Cara, vamos ver como é que está a água dessa piscina. Nossa. Nossa. Eu não arriscaria nem jogar ninguém nessa piscina, porque é muito perigoso. Mas, o que eu pensei? Tu pensou no que eu estou pensando? Eu acho que sim. Tu pensou? Já tem até água. Oh. Ó, já está pronta, né? Tu só tem que dar uma decorada, né? Só tu dá uma decorada. Ó, gente, eu peguei essa caixa de papelão e o plástico bolha. Dei uma ideia colocar aqui dentro e tentar fazer com que a água fique parada, mas assim, não sei se vai dar muito certo. Já que é uma piscina, é a água da piscina que eu vou usar, ó. Já estou fazendo água aqui e depois eu tive a brilhante ideia de limpar a piscina. Eu vou limpar com isso aqui, ó. Porque eu tenho que limpar ela, ela está muito suja. Então, eu vou tirar toda aquela sujeira, mas primeiro eu vou encher ela de água. É mais fácil. Tu vai tirar a sujeira da piscina? Com o regador de piscina. Tá certo mesmo. Com a peneira de piscina, vocês viram? Tenho tudo pronto, só que eu não me toquei, que eu tenho que botar o saco dentro pra ser água. Então, eu vou ter que tirar só essas partes aqui em cima pra botar o saco. Ó, fiz um buraco. Eu decidi não fazer ele maior, porque senão eu ia demorar muito tempo. E eu também não queria estragar mais o jardim. E joguei um plástico. Aí, o que eu pensei? Botar esse plástico aqui. E pra não ficar muito feio, botar umas coisinhas assim ao redor. Que coisinhas? Tipo pedras? Tipo umas pedras. Pô, quanto é que tu cobra pra limpar uma piscina assim desse porte? 100 reais de ensalto. Toda semana na sua casa eu limpar a sua piscina. É? Tem uma piscina ali atrás também, ó. Não sei se tu quiser aproveitar. Cara, eu vou jogar essa sujeira nessa piscina aqui, ó. Já que tá suja, depois é o William que vai limpar. Ai, meu Deus! Ó, limpei a minha piscina. Ó, eu vou colocar aqui, ó, shampoo. Pra fazer espuma na piscina. Bastante shampoo. Mas eu não tô com coragem de sacudir, porque a água tá muito gelada. Ah, ó, mas então não vai ser uma piscina. Vai ser tipo um spa. Ou não? Não, vai ser encher minha piscina de espuma. Vai ser um vídeo. Ó, eu vou fazer bastante espuma. Ai, tá muito gelada essa água, mas tá cheirosa. É bem cheirosa. Ah, nem dá muito espuma. Olha isso aqui. Que podre. Eu achei que dava mais. Até que agora a tua piscina tá bem bonitinha, né? Fala pra nós. Olha só, agora vamos colocar. Ainda bem que eu tenho até a mangueira aqui do lado, ó. Vamos ver. Agora é o momento. Parados? Vamos lá. Meus, se eu brincasse de Barbie ainda, eu ia me divertir muito nessa piscina. Oi. Ai, tá ficando linda. Vou botar uma Barbie. Vou botar umas boias ali. Acho que eu vou colocar umas Barbies ali, umas boias, né? Acho que pra quase ser bem real, né? Aham. Bom, gente, tô aqui colocando, ó, o plástico bolha. Daí, minha ideia agora é pegar a fita e colar essas partezinhas pra ficar mais bonitinho, sabe? E depois colocar água. Pra não vazar água, né? E eu também peguei umas boias pra colocar depois quando tiver água em cima pra ficar mais bonitinho. Pode ser. Boa ideia. Quero só ver essa disputa. Tu vai ter que decidir, tá? Sempre, né? A melhor piscina. A melhor piscina. Então, vamos lá. Temos a... Vamos passando pelas piscinas, tá? Temos a piscina número 1. Uau! Que é essa piscina aqui. Meio rústica, né? É de borda infinita. É, Fê. Eu tava pensando aqui, o que é que vai tomar banho ali, meu? Agora tem a piscina número 2. Tem cá. Meu Deus do céu. Ô, William, tu vai ter um monte de piscina aí pra tomar banho no final de semana. Não mandou conta nem de limpar a minha, que ainda eram essas outras, meu. Ah, que já que tá suja, depois é o William que vai limpar. E a piscina número 2. Meu Deus, zero criatividade, né? Zero. Não sei... Uau! Ui. Meu Deus. Quase que eu caio na piscina. Me desculpa, mas a pessoa que fez isso aqui, zero criatividade, tá? Já sai bem cheiroso, né? Não. Como assim? Zero criatividade. Pegar um carrinho cheio de água e ficar lá na piscina. Ó, William, mas fez pelo lado positivo. A do papelão eu não tinha gostado, mas pelo menos eu achei que foi mais criativa. Ó, William, mas aqui pelo menos tem um aroma, um cheirinho. É, sai cheiroso. Tô nem com arroz depois. Não é claro. Não sei quem fez. Essa aqui é a terceira piscina, tá? Cara, essa daí eu achei, olha... A pessoa que fez foi muito criativa. Eu gostei bastante, cara. Foi a única assim que eu olhei e, pô, ficou legal. Ah, tá. Então agora vamos pra quarta piscina. E tem essa piscina também que foi feita no buraco. Foi. Tira o barco, meu. Olha, a pessoa que fez foi muito criativa, cara. Eu adorei essa. Lógico, eu vou comprar uma pra mim. Qual que é a que ganhou? Cara, até então, das três primeiras, aquela do canto lá, decoradinha, tinha ficado melhor. Da Dani. A da Dani. Mas essa daqui ganhou. Muito obrigada. O mágico ganhou. Não, cara, assim, ó. Eu achei as duas mais simples. A do papelão e a da... Do carrinho de mão. Quem que fez do carrinho de mão do papelão? Sim, acho que estava lá já. Não está no vídeo. Só caiu chuva dentro, chuva dentro. Cara, mas assim, ainda a do papelão se esforçou de pegar um negócio diferente. Mas a do carrinho de mão, que é a menor falta de criatividade do mundo. Pelo amor de Deus. Tchau. Comenta aqui embaixo qual piscina você achou mais legal e mais sim aqui. Eu passo a saída daí. Se não, não vai comentar pra Bruninha. Comenta aqui embaixo, beleza? Um beijo e amo vocês. Tchau. Tchau.